Olá galera do Vídeo Blog Diário, boa noite, estamos aqui, mais um vídeo, né? Dessa vez diferente, trazendo a Palavra de Deus. Quero convidar vocês a ver a sua Bíblia em João, capítulo 15, que diz assim Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda a vare em mim que não dá fruto, atira e limpa toda que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado, está em mim e eu em vós. Como a vare desse mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Bom, só que aqui, que nós temos aprendido, né? Que o Senhor Jesus é a videira verdadeira e Deus é o lavrador. E nós somos o ramo, né? Nós vamos estar ligados na videira que é o Senhor Jesus. Para quê? Para que a gente possa dar fruto. E Deus, Ele é o lavrador. E o lavrador, Ele vem limpar a videira, Ele vem tirar aquele cigarro seco, aquelas flores secas, né? Para poder... A água fica mais bonita, ela pode dar mais frutos, né? E aquelas que estão ali bonitinhas, Ele também limpa ela para dar mais frutos ainda, né? Então, que nós possamos estar sempre sendo essa vara boa, frutífera, né? Porque se nós formos uma vara infrutífera, formos um galho seco, o lavrador, quando vier a pôr da videira, Ele vai tirar e vai jogar fora, vai lançar no fogo. Então, para que não venha a acontecer isso conosco, nós devemos ser um ramo frutífero, né? E o que é um ramo frutífero? O que Deus quer dizer através dessa palavra? Quem não quer nos ensinar? Nós temos que dar frutos, né? Frutos de quê? Frutos de bondade, de longaminidade, de paz, né? Nós temos que semear o bem, né? Porque se nós semearmos coisas ruins, nós vamos escolher coisas ruins, né? Se nós semearmos muito pecado, muita intriga, muita inveja, muita fofoca, muita coisa ruim, nós vamos escolher todas essas coisas ruins. Mas se a gente semear coisas boas, bondade, amor ao próximo, né? E tudo isso nós vamos escolher coisas boas, né? Então, que você possa ficar com essa palavra, que você possa ser uma avideira, aliás, você possa ser um ramo frutífero, para que quando o lavrador vier, ele não te arranque fora e não te lance no fogo. Amém? Fica com essa palavra, que é do coração de Deus, para você, para que você possa ser abençoado. E eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.